Bom, e já que o assunto desse bloco é medicina, eu trago de volta agora, atendendo, aliás, a inúmeros pedidos de admiradores dele, a entrevista que o oftalmologista Roberto de Oliveira Santos me concedeu há duas semanas, por ocasião da passagem do 7 de maio, dia da saúde ocular. Vale a pena recordar os conselhos do doutor Roberto. Doutor Roberto, quais são os cuidados básicos que alguém deve ter para preservar a boa saúde ocular? Bom, basicamente a pessoa deve primeiro fazer um exame preventivo uma vez ao ano, ela não deve fazer uso de automedicação, ou seja, a medicação que ela for usar no olho, principalmente as que tem tarra vermelha, deve ser prescrita para um médico. O uso de óculos de proteção para trabalhadores que estão expostos à atividade de risco e não usar no olho nenhuma substância que pode ser nociva a ele, ou seja, estranha ao olho. Basicamente, nenhuma outra medicação que não seja prescrita por um médico. Certo? Muito bem. Doutor Roberto, o uso excessivo do computador pode prejudicar a saúde ocular? Pode. Essa foi uma síndrome que foi descrita na última década. Basicamente, a pessoa tem que ter alguns cuidados no computador. A primeira delas é ter a altura da tela na altura do ombro da pessoa que está operando o computador. Com isso, ela trabalha com o olho mais fechado, diminui a exposição do olho ao ar e diminui também a evaporação da lágrima. A segunda coisa é piscar ativamente o olho durante o uso do computador. Isso também favorece a lubrificação do olho. A terceira coisa é ter uma tela de proteção UV, se o computador for de tubo. Se for esse de tela plana, não há necessidade, porque ele não permite radiação ultravioleta. A quarta coisa é o uso de lente corretiva, se a pessoa tem grau de óculos. E, por último, descansar o olho a cada hora, durante os cinco minutos, olhando para longe. Com isso, ela descansa a acomodação dela. Ou seja, o mecanismo que dá a visão para perto. Muito bem. Portanto, você que utiliza intensamente o computador, cuidado, é bom observar esses cuidados. Se quiser maior orientação, pode falar com o doutor Roberto. Doutor Roberto, a automedicação é uma coisa perigosa para a saúde ocular? É, é um mal não aparente. É muito comum a gente ver os pacientes usarem colírios que deixam o olho branco à base de corticoide. Então, a pessoa tem uma irritação ocular qualquer, usam colírios que contêm dexametasona, outro tipo de corticoide. Isso pode trazer algum efeito docivo para o olho dela. Desenvolver catarata, aumentar a pressão do olho, entre outras coisas. Outra coisa que é bastante comum a gente ver é o uso de colírio anestésico. O colírio anestésico foi, inclusive, proibido a sua venda em farmácias em função do uso indiscriminado que as pessoas faziam. Principalmente soldadores, pessoas que trabalham com esmerilhadeira, né? E isso traz alguns problemas no cérebro para as pessoas, né? A outra coisa que a gente vê é o uso de remédios caseiros, né? Alguns deles são totalmente contraindicados para serem pingados nos olhos. E, doutor Roberto, exame oftalmológico no recém-nascido é uma coisa, assim, indicada? Não só indicada, como extremamente importante, né? O recém-nascido, ele tem alguns defeitos congênitos que só são detectados através de exame do olho. O principal delas é um tumor que se chama retinoblastoma. É um tumor de incidência baixíssima, né? Mas que você só detecta através desse exame, né? Outras coisas que são comuns são defeitos congênitos que a criança não desenvolve a visão se não for tratada a tempo. Então, é recomendado que a pessoa faça o primeiro exame no filho dela antes dos 10 meses de idade. E isso é importantíssimo. E saber que a visão da criança só se torna igual à visão do adulto por volta dos 4 anos. Então, nesse período, é importantíssimo que ela faça o segundo exame. Até os 4 anos. Até os 4 anos. E o problema das conjuntivites. Quais são as conjuntivites mais comuns, os tipos, doutor Roberto? Bom, a gente pode classificar as conjuntivites como infecciosas e não infecciosas, né? As infecciosas, a gente subdividiria em bacterianas e virais. As bacterianas são aquelas conjuntivites que causam lacrimejamento com pus nos olhos, né? O olho fica bastante inchado com pus e ela é extremamente, vamos dizer, contagiosa, né? Também é contagiosa a conjuntivite viral. Só que essa, ela não causa pus no olho, né? E o olho também fica vermelho, só que menos edemaciado, menos inchado que na conjuntivite bacteriana. A conjuntivite terceiro tipo, a conjuntivite não infecciosa é a conjuntivite alérgica, né? Essa é mais comum em pessoas que têm a história de alergia, né? Existe uma associação grande entre a presença de conjuntivite alérgica e alergia respiratória, quem tem asma ou bronquite alérgica, ou mesmo rinite, né? Essa, a criança tem um sintoma diferente. O olho não lacrimeja tanto, ele não solta pus no olho, só que ele coça bastante, né? E é extremamente comum no nosso meio também. Muito bem, doutor Roberto. Obrigado pela sua presença aqui no Piuí e na TV. E, mais uma vez, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta, uma última pergunta, fora do contexto clínico. Qual deve ser a minha principal preocupação no momento de comprar um bom óculos? É, a principal preocupação é saber de quem você está comprando, né? Ou seja, se a pessoa que você está comprando tem a... Ela tem tempo de mercado, se ela tem um respeito dentro do mercado, né? E também você vê se ela tem condição de te atender em relação à especificação técnica que foi fornecida para ela. Certo? Muito obrigado pela sua presença, doutor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.